Música Olá amigos, nosso programa Fashion View está começando e nessa sexta-feira que antecede o dia das mães o nosso primeiro bloco é em homenagem a elas e é claro que a homenagem é prestada pela Exuberance Plus Size junto comigo está aqui a Mara que é a sócia proprietária da Exuberance Plus Size e ela vai contar para nós o que ela preparou para as mães Olá Regina, a gente preparou uma promoção com bastante carinho a gente pensou bastante normalmente a gente sorteia vários prêmios para várias mães dessa vez a gente quis fazer uma coisa totalmente diferente e bem robusta, bem da nossa medida e aí a gente completou um prêmio juntou parceiros e um dia muito especial para uma mãe muito especial Me conta assim, como você planejou essa promoção? Como é que foi todo o processo até o dia do sorteio, né? da Felizarda, que daqui a pouco a gente vai conhecer até o dia de hoje Então, a gente criou um hotsite informações na loja, com banner a cliente se dirigia até lá e sabia das informações, preencheu um cupom e a gente também tem vários parceiros que fizeram parte da promoção que é a Kianjac Simoneia a Florata Floricultura o Otobar Restaurante o teu programa, claro, né? a Via Anzi, que forneceu o calçado e nós que fornecemos o look completo e a Dash Mesh, que está aqui registrando tudo e vai dar para a nossa mãe um registro de fotos aí, cada parceiro recebia um voucher esse voucher era colocado à disposição das clientes, dos parceiros que se encaminhavam até a nossa loja chegando lá, elas ganhavam um desconto nos produtos Exuberance e aí a gente colocava tudo numa urna e ontem a gente fez o sorteio e você gostou, assim, de estar feliz com a promoção? você gostou da repercussão? como é que foi? olha, eu estou super feliz eu acho que a parceria foi de sucesso para todo mundo a gente conseguiu divulgar tanto o nosso trabalho quanto o trabalho dos parceiros hoje a gente está aqui, né? num espaço maravilhoso aqui da ZAC eu acho que a nossa mãe ali está se deliciando com tudo que ela ganhou e eu acho que foi de sucesso para todo mundo muita gente com voucher lá clientes com certeza, muita gente e me diga uma coisa, Mara a gente quer falar um pouquinho também da coleção de outono e inverno da Exuberance Plus já está na loja o que você tem preparado dá umas dicas aí para as suas clientes e para as novas que vamos conhecer agora, né? vão te conhecer vão conhecer a tua loja e com certeza vão querer passar lá e dar uma olhadinha a gente está com a coleção praticamente toda na loja já eu acho que agora essa quedinha de temperatura aí está bem legal para elas virem lá conferir a coleção acho que atinge todos os estilos todos os gostos tem a mãe mais esportiva tem a mais clássica tem a mais requintada tem aquela com um toquezinho de animal print então acho que dá para todos os gostos vale a pena conferir e aí então? todas essas tendências você tem lá à disposição toda a coleção já está na loja e eu queria te perguntar também essa mãe ela ganhou também o look, né? como presente você pode falar um pouquinho sobre isso? com certeza ela foi ontem o sorteio a gente avisou ela ela foi até a loja ela própria escolheu o look que ela ia usar hoje eu acho que ela foi muito feliz a cor que ela escolheu combinou muito com ela o estilo dela também se manteve ela é uma pessoa clássica eu acho que ela gostou bastante de uma maneira ou de outra o que a gente queria fazer? a gente queria que ela tivesse um dia das mães muito diferente totalmente diferente do que ela tinha imaginado e eu acho que foi o que aconteceu com ela porque ela ficou bastante surpresa com a nossa ligação o dia dela hoje estava planejado de uma outra maneira ela teve que replanejar tudo e hoje ela está passando a tarde aqui vai jantar vai levar a irmã eu acho que vai ser muito bacana que legal e você pode me falar o nome da vencedora então que até agora a gente falou dela mas não falou o nome né? o nome da vencedora é Iria Velmut eu acho que ela está bem feliz com o prêmio que ela ganhou então a gente vai dar um espaçozinho aqui para os nossos amigos na televisão ver quem é a nossa vencedora ela já está aqui no meio quase do trabalho de maquiagem da Camila D'Amato arrasando ali no look deixando a nossa mãe maravilhosa né? ela é linda também então já ajuda né? e a gente vai então acabando esse primeiro bloco a gente vai ficando por aqui você não sai daí me espera que eu já volto a gente vai conhecer a vencedora e o antes e o depois dela